Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica para tudo.com Tudo beleza? Acompanhando aí os vídeos, a sequência de vídeos que teve aí Bacana, né? Falar sobre como descobrir a polaridade da fonte de alimentação Bom, não vou prolongar Seguinte, o vídeo de hoje vamos falar sobre As formas de ondas encontradas no OU Quando a gente está construindo, desenvolvendo uma fonte de alimentação Beleza? As formas de ondas encontradas no desenvolvimento de uma fonte de alimentação Pessoal, parece assunto bobo, parece assunto simples, parece assunto teórico Mas não vai ser somente teoria aqui não Vocês já me conhecem Por quê? A gente vai lá, vê lá o professor do curso técnico, da engenharia e tudo mais Ó, quando você bota os diodos, eles retificam a forma de onda da rede Que é alternada, fica pulsante Tá, vamos ver isso na prática? Vocês sabem como é? Bom, se sabe, beleza Comenta aí embaixo Se não sabe, acompanha Essa é uma série que promete Eu tenho aí mais ou menos uns De quatro a seis vídeos Depois desse aqui agora Pra gravar Pra vocês Mostrando as formas de onda Que encontraríamos Que encontraremos Construindo uma fonte de alimentação Rodrigo, no final a gente vai ter uma fonte de alimentação? Não Mas vocês podem ter Sabendo o que acontece Na hora da construção E pessoal Um aviso agora Antes de tudo Pra quem não conhece O Instagram aí Do Eletrônica para Todos Brasil É isso mesmo Instagram.com.br Eletrônica para Todos Brasil Compartilha Curte E Podem me marcar lá Pode marcar o canal lá Eletrônica para Todos Brasil Que eu vou fazer um desafio Ou melhor Vou fazer alguma coisa diferente de tudo Quem marcar o Eletrônica para Todos Fala assim Olha, tô acompanhando a série Das formas de onda Na fonte de alimentação E tudo mais Eu vou Ver o máximo que eu puder Dos 18 17 mil inscritos lá Quem marcou E vou Compartilhar No Stories Do Eletrônica para Todos Brasil Ok? Pode ser João Maria José Joaquim Vou marcar Vou postar No Stories Ó, o pessoal tá aprendendo Isso é Um serviço pra mim Mas eu vou ficar muito feliz De que alguém possa marcar E comentar Marcar o Eletrônica para Todos Brasil Tá? E poder falar Ah, Rodrigo E se for no Twitter? Bom, estamos falando do Instagram Mas Vamos em frente Agora vamos fazer O nosso esquemático eletrônico Porque vocês já sabem como é o final É a prática Pessoal, vamos então desenhar Então aqui no papel Nossa folha que vocês já conhecem Folha de trabalho Formas de ondas encontradas No desenvolvimento de uma fonte DC Ok? Então isso aqui ó Da série É o primeiro circuito eletrônico Ok? Coloquei aqui algumas formas de onda Meio doida Pra vocês poderem saber Que vai ter uma série Não é um único vídeo Então vamos lá O primeiro vídeo da série Vai ser Referenciado através do circuito Assim ó Primeiro de tudo Entrada da fonte Que pra CD você tem que ter AC antes Correto? Concorda? Ó Aqui É uma fonte alternada Fonte AC E eu utilizo aqui 127 volts alternados Ok pessoal? Bom A partir disso O que a gente faz? Vamos ter que ter uma ponte retificadora Que é utilizada através de que? De diodos Então ó Tipo a bandeira do Brasil Interconexões Só pra facilitar a vida Na hora do desenho pessoal Diodo Um diodo retificador Outro diodo retificador Mais um Talvez a diretora avance o vídeo Na hora de editar Pra que vocês não fiquem chateados De ver Tanto desenho assim Então tá aí Rodrigo e que tipo de diodo é esse? Vamos colocar aqui ó Do tipo Um N Quatro mil E Quatro Até Um N Quatro mil E sete Ok? Os quatro Beleza E a gente vai fazer o seguinte Ah Rodrigo e a fonte alternada É isso aí Então aqui ó Da fonte alternada Vem pra cá Ok? E da outra Ah Rodrigo é isso aí Vem pra cá Pronto Ok? Vou pegar agora A caneta preta Pessoal Mudando de cor E vou fazer o seguinte Aqui ó A gente puxa Um fio Que já seria o que? O negativo Esse aqui já seria O negativo Tá? E um daqui Que já seria o que? Ah Rodrigo é claro É o positivo É isso mesmo É o positivo E bom Aqui Nós podemos utilizar Ou um resistor Ou qualquer carga Tá? Uma carga Vamos dizer assim Carga Eu vou utilizar no caso Uma lâmpada Incandescente De Doze volts Tá? No mínimo Por quê? Por quê? Essa tensão alternada Que eu falei pra vocês De 127 volts É a entrada da rede Isso aqui é rede Mas eu me esqueci De falar pra vocês Que Antes da rede Aqui Tá? Eu vou utilizar Um transformador Trafo Trafo De 12 volts Tá? Com center tape Mas é isso Então Aqui eu tenho um trafo Tá bom pessoal? Vem a rede Primeiro Aqui é a rede Rede AC E depois aqui Vem o trafo Então vem rede Vem o trafo E a partir do trafo Que já baixou a tensão Da rede De 127 Aqui no caso Da região Pra 12 Vem a ponte Retificadora Que pode ser uma fonte Que pode ser uma fonte mesmo Ou então Através dos diodos Tudo bem pessoal? Então aqui eu utilizo Uma carga Que é uma lâmpada Nada mais que isso Uma lampinha De 12 volts Ok? Bom Rodrigo E aí? Qual é a moral da história? Então isso aqui Seria o nosso resistor De carga Seria a nossa carga Já conseguimos Da tensão alternada Que está aqui Até aqui Tensão AC Aqui a gente já deveria Ter uma tensão O que pessoal? Uma tensão DC Pulsada Por que Rodrigo? Porque a ponte Retificadora Recorta A parte negativa Só fica a positiva A negativa Vai embora Então é uma tensão DC Pulsada E qual é a frequência? Pessoal Normalmente o dobro Da frequência da rede 120 Hz Tá? Porque a gente Tipo Transforma o pulso Que era negativo Em positivo Então Se era 60 Hz Fazendo isso Agora vira 120 Hz Fazendo somente um pulso Então uma tensão DC Pulsada Ok? Aqui a gente tem O nosso circuito Aqui a gente tem O nosso gráfico Pra finalizar Fazer aqui O gráfico XY E A gente passa A ter uma tensão Que deveria ser assim Ok? E continua Rodrigo E embaixo Tá cortado Isso aqui não existe mais Por conta da retificação Dos diodos Então aqui Só fica o lado positivo Pulsado Ok pessoal? Então Vamos ver isso aqui Na prática Pessoal Tá aqui o circuito Então ó Temos um transformador Como eu falei pra vocês Aqui ó No desenho Olha aí ó O TRAF É uma ponte retificadora Já completa E como carga Vejam vocês Temos aqui ó Uma lampinha Ah Rodrigo é a mesma lampinha Que tu utilizou no último vídeo É isso aí Tá? Tá aqui Tá e aí qual é a moral? Aqui tem que entrar ó 127 volts Ok? Que eu isolei Pra mim não tomar um choque Tá? E O que eu vou tentar Vai ser mostrar aqui No multímetro A tensão não A forma de onda Assim como Fica o segredo pro final Então vou energizar o circuito E Rodrigo mas peraí Com essa tensão pulsada aqui De 120 hertz Que é o dobro Da frequência da rede A gente vai conseguir ver Essa lâmpada acesa Vai sim pessoal Normalmente sim Bom pessoal Então vamos ver como fica aqui ó No multímetro As medições No multímetro Primeiramente aqui ó Tensão DC Porque é uma tensão já Contínua Pulsada Vamos ver quanto a gente tem E eu já tinha falado Aqui é o menos E aqui é o mais Diretora dá o zoom lá Por isso que eu botei Fio vermelho e preto Por que né pessoal? Porque já é uma tensão Contínua Não é mais alternada Então vamos ver Quanto a gente obtém No multímetro Nessa medição aqui ó Já tá medindo Olha lá pessoal 10 volts No multímetro Vamos ver a forma De onda desse cara aqui ó Vejam só pessoal Não é muito bacana Por isso que eu sempre falo Que esse multímetro Não é o celoscópio Mas dá pra ter uma ideia Vocês estão vendo ali Dá lá um zoom Diretora Vocês estão vendo lá Os 10 volts E a linha E a tensão pulsada Agora só pulso positivo Não é perfeito É só uma ideia Isso aqui é um multímetro gráfico Não é um celoscópio Por bem Então tá aí Temos uma tensão De fato Contínua Tá Opa E mesmo pulsada Pra essa lâmpada Pra essa lâmpada incandescente Aqui pessoal É indiferente Ela funciona legal Vocês estão vendo ela piscar Não Mas Rodrigo Ela não tá com o brilho total dela É fato Porque olha aí a tensão Que tá marcando o multímetro 10 volts Ela é de 12 volts Então ela tá abaixo Da potência máxima Mas ela tá acesa É isso aí Ah mas Pessoal ainda tá insatisfeito O multímetro aqui não é suficiente Então agora a gente Mostra O que eu falei Que ia ter uma surpresa aí Diretora Mostra lá o que a gente vai falar Estamos aqui com o celoscópio Pessoal Vamos mostrar no celoscópio Tá vendo minha mão aí A sombra Vou mostrar no celoscópio Vamos ver o que a gente obtém no celoscópio Já que o celoscópio não é um multímetro Eu sei que nem todo mundo pode ter um celoscópio Por essa razão aqui Eu fiz questão de ligar O nosso aqui da bancada do eletrônica para todos Pra poder mostrar Vamos ver se a gente consegue Vamos ver se a gente é bem sucedido Então Como já é uma tensão contínua pulsante Ponteira negativa do celoscópio O terra O gene D Na verdade No negativo E o positivo Vai para O positivo Pegou Tá aí Olha aqui pessoal Vejam vocês Perdão pelo reflexo Talvez diretor Se apagar a luz Tu acha que melhora? Não, tá bom Então pessoal Vejam Tensão contínua Pulsada Como o multímetro mais ou menos mostrou Mas aqui é fato real E Mostra um pouco mais Frequência Olha aqui 120 hertz Mas Rodrigo Como é que ele sabe 120 hertz Se o multímetro não mostrou Porque isso é uma tensão contínua Não é mais uma tensão alternada Para ter uma frequência É Mas o celoscópio sabe Pessoal Tá Isso aqui é um aparelho de medição De níveis de tensão De tudo É um aparelho completo Então ele sabe Então ele sabe Que tem variação no período E O min aqui Seria A média Que tá lá 10,5 volts Igualzinho mostrou no multímetro A média Porque o maximum Tá ali O pico 17 volts Beleza Rodrigo O que é CH1 5,84 Aqui Se vocês conseguem perceber Tem uma mini ondinha Ali no meio Que ele considera O celoscópio considera Como se fosse uma tensão alternada Ele sabe Que a gente retificou Mas se fosse alternada A tensão média Tá Daria 5,84 E de pico a pico Daria o dobro 10 Então daria lá a média E ali tá também A frequência Pessoal Ok Esse vídeo Começou a gente a gravar No dia 18 Hoje já é dia 20 Não deu pra terminar Porque a gente Tem um monte de afazeres E tá aí O gráfico tá aí Mostrado no celoscópio Referente Ao nosso circuitinho E a lâmpada Continua Acesa Pessoal Bom É isso aí Comenta lá no Instagram Comenta no Youtube Fala sobre Ó Eu tô estudando A nova série aí Do canal eletrônica Para todo o Brasil Ou eletrônica Para todos Eu vi no eletrônica Para todo o Brasil A diretora dando a dica aí Do Da nova série Né As formas de onda Que a gente pode encontrar Na hora de construir Uma fonte de alimentação Pra nossa bancada É isso Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Audio Jungle Audio Jungle